Olá, boa noite. Insegurança na zona sul da capital ameaça atendimentos em posto de saúde. Servidores municipais de Alvorada realizam operação padrão após suspensão de reajuste. Novo Hamburgo reforça o combate à violência contra as mulheres. Na série sobre o trânsito, a importância do uso de simuladores para a formação de motoristas. E a expectativa para o show dos Rolling Stones no estádio Beira Rio. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Uma das mais importantes bandas da história do rock faz show daqui a pouco na capital gaúcha. Porto Alegre está entre as três cidades brasileiras junto com Rio de Janeiro e São Paulo que ganharam o privilégio de receber a turnê dos Rolling Stones. A expectativa de assistir ao vivo o grupo britânico, liderado pelo vocalista Mick Jagger, leva uma multidão ao estádio Beira Rio. A repórter Lizelle Félix está acompanhando a movimentação por lá. Boa noite, Lizelle. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. O clima não é dos mais favoráveis. Começou uma chuvinha forte a partir de agora, mas provavelmente não vai afastar os fãs que esperam para ver a banda. E essa é de fato uma boa noite para Porto Alegre. Afinal, temos um jogo na Arena da Libertadores e, é claro, aqui no Beira Rio, os Rolling Stones. A banda deve subir ao palco às nove horas da noite. Mas os portões do estádio foram abertos por volta das quatro e meia da tarde. Desde muito cedo já havia muita gente esperando do lado de fora. Do lado de dentro, os fãs também aproveitaram para comprar as camisetas na loja oficial da banda. Nesse momento, provavelmente é que está começando o show da banda gaúcha Cachorro Grande. Ele deve durar mais ou menos uns 50 minutos. A turnê latina dos Stones começou no dia 3 de fevereiro no Chile. Eles já passaram por Argentina, Uruguai e a quarta vez que tocam para os brasileiros. Na última, há 10 anos, tocaram para um milhão de pessoas em Copacabana. Nessa noite, 50 mil pessoas esperam para cantar os clássicos dos Stones. Eles costumam tocar entre 18 e 19 músicas e, por onde se apresentam, pedem para os fãs escolherem uma música para o repertório, revelado aí no início do show pelo Mick Jagger. O guitarrista, Kate Richards, também costuma cantar dois números no show. Nós continuamos acompanhando aqui o movimento no entorno do Beira Rio e voltamos mais tarde para mais informações. Dalva. Ok, Lisele, muito obrigada trazendo aí ao vivo todas as informações sobre o show dos Stones que começa logo mais às 9 da noite. Mas agora a gente fala da tensão na Vila Cruzeiro. Após mais uma morte violenta nas imediações do posto de atendimento médico, a unidade de saúde abriu normalmente ao longo desta quarta-feira. Por causa da insegurança na região, os médicos que atendem no posto estão em estado de greve. Eles defendem a transferência da estrutura para outro local. Mas a prefeitura diz que não cogita a mudança de endereço. Na arte mais despretensiosa, um discurso pela paz. Sentimento que há muito tem se limitado às cores na parede. Para quem busca atendimento no postão da Cruzeiro, a realidade é bem outra. Insegurança. Quando a gente precisa do medicamento, isso aqui está fechado, como já aconteceu, né? Por causa da violência? Por causa da violência. E daí recorre a quem? Recorre a nada. A gente fica sem ter o medicamento, né? Um novo tiroteio em frente ao posto, na terça-feira, deixou uma pessoa morta. A situação causou tumulto. E não é a primeira vez. Na tentativa de resolver a crise de violência, que tem transformado o dia a dia de pacientes e profissionais do postão da Cruzeiro, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul propôs a transferência do complexo para outro local. Segundo o Simers, o Estado não tem mais condições de garantir a segurança da unidade. Como funcionaria essa proposta de transferir esse complexo para um outro local? A prefeitura tem que estudar essa logística, tem que estabelecer onde vai colocar cada serviço. Ali tem um postinho que pertence à vila. O postinho fica na vila. A UPA, que é todo aquele complexo, não pertence à vila, pertence à Zona Sul e deve ficar à disposição da Zona Sul. Mas segundo o secretário da Saúde da capital, a possibilidade foi levantada e descartada ainda em outubro. Essa gestão jamais cogitou qualquer possibilidade de fechar o postão e botar em outro local. Essa decisão do Conselho de Medicina, do Sindicato Médico, é completamente impossível de ser realizada. Então se chegar, a nossa resposta é assim, não é possível de realizar isso. Também para quem depende do posto, a ideia não agrada. Vai deixar um monte de gente ruim, né? Porque a gente precisa desse hospital, a gente precisa desse atendimento. É o trono da população. Isso aqui é sempre, as pessoas são bem atingidas. A Brigada Militar garante que tem trabalhado para diminuir a criminalidade no local e que aumentou o efetivo no complexo da Cruzeiro. O posto de saúde da Cruzeiro, mais conhecido como postão, ele é uma prioridade para a Brigada Militar. Assim como a universidade que tem ali próximo, ela também é uma prioridade para a Brigada Militar. E a região como um todo, enquanto nós não tivermos uma situação de normalidade ali, ela vai demandar a nossa preocupação. Nós vamos acarrear recursos para tentar trazer a situação de segurança pública para a normalidade. E servidores de Alvorada buscam o apoio de vereadores para a abertura de uma CPI. Eles afirmam que irregularidades na gestão do município, como excesso de CCs e sobrepreço em contratos com terceirizados, teriam sido apontadas pelo Tribunal de Contas. Em Assembleia, os servidores decidiram realizar uma operação padrão nos serviços públicos até a próxima terça-feira. Com isso, o atendimento à população em escolas, postos de saúde e outros locais está reduzido. Os municipários tiveram corte de um reajuste trimestral previsto em lei. Posto de saúde cheio e o atendimento está devagar. Eu estou espreendendo às sete horas da manhã para ser atendida. Eles chamaram um pouco, agora faz mais de uma hora que eles não chamam ninguém. Está tudo parado, está muito devagar o negócio. Só para o dia 10, eles estão tudo em greve. Ontem foi paralisação e de hoje até terça-feira, a Assembleia dos Servidores Municipais de Alvorada decidiu fazer operação padrão, afetando os atendimentos. Nesta unidade de saúde, a equipe de médicos e enfermeiros fez reunião para decidir a adesão. Também os professores do turno da manhã da escola Podalírio Inácio de Barcelos optaram pelo turno reduzido de duas horas até a terça-feira. A comunidade acompanha o impasse entre servidores e a prefeitura. Acho que o professor e enfermeiros, médicos deveriam ganhar muito bem. O melhor salário teria que ser para eles. Os servidores cobram o pagamento da trimestralidade, que é a correção dos salários a cada três meses pelo INPC, prevista em lei desde 2003 na cidade e que foi suspensa por um decreto do prefeito na semana passada. Como a correção automática foi apontada pelo Tribunal de Contas como ilegal, o governo vinha editando leis especiais, como a que determinou 2,81% de aumento nos salários referentes à inflação de outubro a dezembro do ano passado. O Tribunal de Contas apontou aquele aumento automático e a prefeitura, na resposta, disse que, olha, aquela lei lá eu cumpro porque ela é antiga, mas a cada três meses eu faço uma nova para garantir o aumento. E para nós, esse ato de suspender uma lei que não tem apontamento nenhum, ele é irregular. O secretário de administração de Alvorada explica que a lei foi sancionada antes do balanço do último quadrimestre, quando as contas atingiram o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Além de outros cortes, foi preciso suspender a trimestralidade e propor a negociação anual com os servidores. Em relação à trimestralidade, o que está posto é que a nossa própria lei municipal, ela suspende a concessão na medida que tu extrapola o índice prudencial. Nós temos reduzidos contratos, nós temos reduzidos contratos de locação de imóveis. E ontem nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto que, de direito, dará redução na lei que cria cargos aqui no município. Em passe na entrega de medicamentos na capital, em reunião com o Conselho Regional de Enfermagem, o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, pediu a revogação da resolução que proíbe enfermeiros de dispensarem medicamentos nas unidades de saúde. O Conselho alega que a legislação é federal. Além disso, uma nova posição do órgão teria que ser decidida em reunião de conselheiros. A Prefeitura diz que vai ingressar na Justiça caso a resolução continue em vigor. Amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens na região da campanha. Em Bagé, tempo firme e máxima de 26 graus. Já em Pelotas, deve chover bastante. O tempo fica fechado desde cedo e os termômetros não passam dos 25 graus. O dia vai ser chuvoso também no litoral sul. Em Rio Grande, a temperatura continua amena, com máxima de 24 graus. E veja ainda nesta edição a importância do uso de simuladores nos centros de formação de condutores. E depois do intervalo, Novo Hamburgo reforça o combate à violência contra as mulheres. Nós voltamos em instantes. Quinta-feira chuvosa na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, o dia vai ter predomínio de tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. O sol aparece pouco e a temperatura não passa dos 22 graus. O tempo fica instável também em Passo Fundo, mas a chuva para no fim da tarde. Máxima de 24 graus. Já em Ijuí, não chove. O tempo fica parcialmente nublado e os termômetros marcam até 26 graus. Terceira fase da Operação Terra com Lei em Capão da Canoa. A ação da Polícia Civil visa o combate de crimes relacionados ao tráfico de drogas no litoral norte. Duas pessoas foram presas, uma delas por porte de arma de uso restrito. Foram apreendidos um revólver, uma espingarda e munição, além de drogas, dinheiros, celulares e um notebook. A região do Vale dos Sinos vai ganhar um reforço no combate à violência contra as mulheres. Novo Hamburgo, que já conta com o Centro Viva Mulher, deve receber nos próximos meses uma casa de abrigo para mulheres e seus filhos, como mostra a reportagem da TVNH. Um do relatório Lilá, de 2014, documento que reúne dados sobre violência doméstica contra a mulher no Rio Grande do Sul. A cada 20 minutos, uma mulher é agredida. E 70% de casos de morte são provocados por seus companheiros. Números que assustam. Em Novo Hamburgo, os números de violência também são grandes. De março de 2011 até janeiro de 2016, foram 1.397 atendimentos no Viva Mulher. Ou seja, a cada mês, 25 novas vítimas foram atendidas. No mês de março, será inaugurado outro espaço de apoio e proteção às mulheres, a Casa Abrigo. Lá, elas serão amparadas e abrigadas. A cidade que receberá o espaço não pode ser divulgada por questão de segurança. Isso é um consórcio que é formado por alguns municípios da região. Cada prefeitura terá algumas vagas nessa casa. Essas vagas se dará para a mulher e seus filhos menores. As ações são muitas para combater a violência. E a sociedade pode se conscientizar e educar para a igualdade de gênero. Eu acho que a gente tem que trabalhar o formador. Tem que trabalhar o formador. Porque não adianta eu dizer para ti que um professor está apto a colocar isso no calendário escolar quando ele é cheio de preconceito, não tem capacidade, não participou de nenhuma atividade relacionada ao tema ou não acredita ou não aceita. Inaugurado hoje o novo prédio da Escola de Educação Infantil Vila Tronco, na capital. A obra da prefeitura custou mais de um milhão de reais e ampliou de 40 para 120 o número de vagas em turno integral. A cerimônia de inauguração também marcou a abertura oficial do ano letivo 2016 na Rede de Ensino Municipal, que atende 65 mil estudantes. Depois de um ano marcado por enchentes e temporais fora do comum, que prejudicaram a vida de milhares de gaúchos, fica evidente a necessidade de prever eventos como esses. Por isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente colocou em funcionamento uma sala voltada para a prevenção dessas situações de risco. Observar mudanças climáticas e atuar na prevenção em casos de cheias. Com este propósito, a sala de situação começa a operar na capital. Aqui é possível identificar a chegada de chuvas e temporais no Rio Grande do Sul e também acompanhar o nível dos rios. Enchentes como as que atingiram o Estado no ano passado são um exemplo de situação que pode ser amenizada através do aviso emitido pela sala à Defesa Civil. No futuro, a gente espera que todos os órgãos envolvidos na questão de políticas públicas sejam também avisados dentro dessa rede. A sala de situação foi criada em 2013, mas começou a funcionar agora graças à contratação de uma equipe de uma empresa especializada. Ao todo, são monitoradas 38 estações hidrológicas que acompanham o nível dos rios e quase 130 que medem a chuva no Estado. A gente consegue acompanhar essa questão climática com uma frequência bastante boa, com uma exatidão bastante boa, de sorte que o Estado possa tomar todas as providências. Eventos extremos, como a tempestade que atingiu a capital no dia 29 de janeiro, ainda não podem ser captados com precisão. Mas a expectativa é que no futuro seja possível fazer previsões mais exatas. A gente espera, com a contratação de radares meteorológicos, com a contratação de uma rede, integração com a Argentina, integração com o Uruguai, integração com o Centro Nacional de Desastres Naturais, ter a possibilidade de fazer toda a previsão de alteração de clima e de tempo em tempo adequado. Então, aí sim, seria possível prever a ocorrência do Vendaval. E um levantamento do Detran aponta que o número de acidentes envolvendo bicicletas no Rio Grande do Sul caiu 15% em um ano. A boa notícia se deve principalmente às atitudes dos ciclistas. Se o trânsito está perigoso e nos apresenta todos os dias cenas marcantes e violentas, quem pedala tem feito a diferença. A reportagem é da TV Fevale, parceira da TVE, no Vale dos Sinos. O César se considera um amante de bicicleta. Além disso, ele tem uma loja especializada em bikes e equipamentos. É ele quem vai nos dar algumas dicas de como pedalar com segurança. O básico seria capacete, óculos e luva. O uniforme é mais para quem pratica, entusiasta, ou quer fazer uma trilha fora. Mas na cidade, às vezes, você não pode chegar no seu trabalho vestido de uniforme de ciclismo. Então, depois da gente ver os equipamentos básicos de segurança que o ciclista deve usar para sair às ruas, o César vai vestir esses equipamentos, vai mostrar os equipamentos básicos da bicicleta e a gente vai para a rua. Vamos lá, César? Vamos lá, então. Basicamente, na bicicleta, o importante é que tem que ser visível, né? Então, no trânsito, tem que aparecer. Um dos equipamentos principais é o farol, tá? Isso é uma lanterna de ciclismo forte, ela é utilizada para pedal noturno, para visualizar a pista, mas também ela tem uma função piscante. Isso aqui, ó, facilita muito a visualização. O ciclista também precisa ficar muito atento quando estiver na rua, evitar fazer zigue-zagues e sempre sinalizar suas intenções aos motoristas que trafegam na via. Então, a gente pede que os ciclistas andem na via, no mesmo sentido da mão, procurem se manter à direita, porque na via à direita é onde os veículos andam mais devagar. Então, ali, tu vai ter riscos menores, tá? Uma coisa importante também é evitar avenidas de fluxo intenso. Outro alerta, evite o uso de fones de ouvido. O César explica por quê. Quando a gente está no trânsito, a gente tem que usar todos os nossos sentidos, né? Porque já está complicado. Então, não é só agindo com as mãos, é visual, tu tem que usar os ouvidos para ver se vem um carro, tu tem que estar sempre atento, né? Então, o fone de ouvido, realmente, ele vai te distrair, como um motorista usando o celular, né? Agora sim, você já está pronto para pedalar com segurança. O município de Santa Maria deve abrir até o fim do ano o processo de licitação para o transporte público da cidade. A Prefeitura anunciou que dentro de 15 dias, a Secretaria de Mobilidade Urbana vai apresentar um relatório com sugestões de regras para a seleção. As experiências de Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul devem servir como base para o edital. Tempo firme no oeste do estado nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, o dia começa com névoa e mínima de 17 graus. À tarde, o sol brilha forte e a temperatura alcança os 29 graus. Máxima de 29 também em São Borja, onde o tempo fica parcialmente nublado. Em Alegrete, a nebulosidade do amanhecer logo dá lugar ao sol. Mesmo assim, a temperatura se mantém agradável. Máxima de 28 graus. E depois do intervalo na série especial sobre trânsito, veja como o uso do simulador ajuda na formação de bons motoristas. A gente já volta! Nesta quinta-feira tem previsão de pancadas de chuva em Santa Cruz do Sul, principalmente durante a manhã. À tarde, a instabilidade diminui e os termômetros marcam até 26 graus. Já em Santa Maria, não deve chover. O dia amanhece com o céu nublado, mas depois o sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 27 graus. A temperatura vai ser agradável também em Cachoeira do Sul, onde são esperadas pancadas de chuva ao longo do dia. Participantes do projeto Prato para Todos ganham certificados de conclusão. Entidades sociais receberam hoje os diplomas representando as comunidades de Porto Alegre atendidas pela iniciativa. Ao longo do ano, cerca de 100 pessoas frequentaram as oficinas de aproveitamento integral de alimentos, que são oferecidas no ônibus escola do programa. O público-alvo são pessoas de baixa renda. O Prato para Todos é uma parceria entre o governo do Estado e o sistema Fê Comércio. Os simuladores de direção obrigatórios nos centros de formação de condutores no Estado desde 2014 servem para que o aluno tenha mais segurança na hora de fazer as aulas práticas. É o que mostra a reportagem de hoje da nossa série sobre o trânsito. Uma produção da UPF TV, parceira da TVE, em Passo Fundo. O Rio Grande do Sul tem 272 CFCs. E o detalhe, todos já possuem simuladores. São 353 equipamentos do Estado em operação. Neste CFC em Passo Fundo, o Everton, que é diretor de ensino na escola, constatou a mudança que foi para os alunos o acesso ao simulador, como preparação para as aulas práticas de volante. Os instrutores, às vezes, por algum motivo que o aluno ainda não está apto, deveria fazer mais aulas simuladores, eles já notam direitinho que o aluno está mais preparado, mais capacitado nas aulas práticas. A Pâmela confirma isso. Ela está na quarta aula e já se sente segura para as atividades de volante. Eu não tinha nenhuma noção antes, né? Eu já vim, só tenho a carteira de moto mesmo, de carro, nunca tinha pegado nada, mas eu acho que já vai ajudar bastante agora para começar. Os simuladores reproduzem todas as condições que o futuro condutor irá encontrar na via quando for dirigir. Chuva, neblina, à noite, em estrada de chão, na rodovia ou na cidade. São aulas de 30 minutos. O simulador é um protótipo similar aos de teste de piloto de avião. Não é um videogame, embora pareça. Aqui, todas as infrações de trânsito ficam registradas no prontuário do aluno. Em conexão com o DETRAN-RS. Ele vai estar vivenciando situações reais de trânsito, né? Portanto, antecipando riscos, apurando a habilidade fina, né? Ele vai passar por questões repetitivas e vivenciais de reação diante de alguma... algo inusitado que ocorra durante a condução do veículo. Ele tem que reagir rapidamente. Então, é uma tecnologia que traz para o candidato exatamente as situações adversas que ocorrem no trânsito e que ali no simulador ele pode estar aprendendo antes de ir para a rua. E é de suma importância também o trabalho do instrutor em complementação ao simulador, né? Que ele só é válido se tem um profissional capacitado, facilitando o aprendizado do aluno. A legislação exige que os alunos tenham no mínimo 25 aulas práticas antes do exame de baliza, sendo 5 em simuladores e 20 com o carro. Muita-feira de tempo instável e temperaturas amenas na região metropolitana. O sol quase não aparece na capital. Chove na maior parte do dia e os termômetros não passam dos 25 graus. Máxima de 25 também em Novo Hamburgo, que vai ter predomínio de tempo encoberto com pancadas de chuva. No litoral norte, tempo fechado e chuvoso o dia todo. Entre a Mandaí, as temperaturas variam pouco, dos 20 aos 24 graus. E agora nós vamos para mais um contato ao vivo com a repórter Lisele Félix, que está lá no estádio Beira Rio, acompanhando a movimentação do público para o show dos Rolling Stones. Lisele, ainda tem muita gente chegando por aí? Sim, a movimentação ainda continua bastante intensa aqui em torno do Beira Rio. E agora é um pouco melhor que a chuva deu uma trégua, então melhora bastante a situação. O interessante é a gente notar num espetáculo como esse dessa noite, é que uma banda com mais de 50 anos de estrada reúne uma legião de fãs de diversas gerações. Eu estou aqui com o Marcio, nos encontramos aqui na porta do estádio. Marcio, o que te fez gostar da banda? Primeiro, minha mãe, Dona Ana, levou o tatuiu, vi Nilzão, anos 80, lá para casa. Depois, meus amigos da faculdade também tinham a mesma vibe, curtiam as mesmas músicas. Então, não tem como não vir, curtir, ver as velhas detonar rock and roll. E o que não pode faltar aí no show desta noite? Brown Sugar, Satisfaction, Sympathy for the Devil, as clássicas, assim, da primeira. E, pá, o resto tudo é lucro. Verdade, Marcio, muito obrigada, um bom show para ti. Valeu, obrigado. Eu concordo com o Marcio, acho que Satisfaction é uma ótima música, que, aliás, é o que todos nós esperamos desta noite. E um bom show para todos, uma boa noite, Dalva. Muito obrigada, Lisele. Vão sim ter muitos, vai sim ter muitos clássicos. Um bom trabalho para você e um ótimo show para todo mundo que vai encarar a chuva e feliz da vida para curtir esse show histórico. Nós voltamos amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Música 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 Música